Garotão nas redes Acabei sentindo, mas graças a Deus Tratei com o doutor Maurício Agora estou muito bem, graças a Deus Consegui fazer um grande jogo Agora espera fazer um grande jogo forte de casa E conseguir esses três pontos que a gente precisa Para trazer para a Sousa Sim, sim, fizemos um grande jogo Mas infelizmente não conseguimos a vitória A bola não quis entrar E um ponto forte nosso também Que a gente não tomou gol Espero que isso continue A gente não pode tomar gol Mas sim, conseguindo fazer os gols que a gente precisa Sim, está muito bom, graças a Deus Estamos trabalhando forte A gente sabe da nossa competência Dos jogadores que a gente tem Então eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo fora de casa E trazer os três pontos titulares Garotão nas redes